Ora bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um caminista, meu nome é Darboa Ora vai 5 da manhã, vamos chegar agora a nossa viagem Zeta, vamos seguir a nossa vida Ontem eu dizia que estávamos a duas horas do cliente, mas afinal estamos a uma hora Porque o GPS estava-me a mandar dar uma volta ali à volta com um óleo Que não há necessidade, que eu estive a olhar ali Porque eu da outra vez tinha puxo Perdão, da outra vez tinha puxo o GPS para 4 metros e 10 Porque o rebote estava mais alto Mas não há necessidade de 4 metros e 10, porque este rebote tem 4 metros Por isso alterei para 4 metros e já me alterou a viagem logo Só ali por causa de uma ponte, tem a linha colónia Mas enfim Bom, estamos a 100km do cliente Uma hora e vinte E vamos lá meter marcha até chegar lá Se a gente carrega isso para ir embora para baixo Ontem aconteceu uma coisa curiosa Curiosa É daquelas coisas que acontecem Ontem à noite Mas eu vou deixar aí o vídeo para vocês verem Que eu gravei uma situação ontem à noite Por isso, não se confundem Que agora em seguida vou deixar aí um vídeo Do que aconteceu ontem à noite E coisas que acontecem Vamos embora até já Bom, meus amigos Eu já estava a dormir Este vídeo não vai estar Já fechou o dia 2 Então, estou aqui tranquilo a preparar-me para comer Vamos ver Este caminhão Este caminhão Está a fazer traseira para entrar aqui E o que é que o indivíduo faz? Andou Eu apitei e ele andou até bater aqui Bateu aqui Olha aqui o risco Aqui 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 Graças a Deus não partiu muito Ok? Graças a Deus não partiu muito Foi apenas um toque Mas foi um susto do caralho Não bateu lá em cima Não partiu lá em cima Foi uma sorte do caraças Mas ainda assim Já me lascou a cara do Do coisa Do joker Bateu aqui caquina Ele bateu bem caquinazinha No rebote Ele estava a entrar lá para cá E eu ali prontinho para comer o meu O meu franguinho de pairé Eu dei um susto filha da mãe Quando senti batendo o caminhão Abro a cortina E vejo o caminhão dele aqui Enquistadinho aqui Comecei a apitar o caminhão E o gajo chegou para a frente Terei fotos da matrícula Dos documentos do motorista E documentos do caminhão Uma empresa que resolva Mas já viram? É assim meus amigos Como veem eu mudei o caminhão de sítio Porque o indivíduo que estava aqui Ele só parou aqui para lavar o cachorro Lavou o cachorro e foi-se embora Não é? Podia ter dito Eu esqueci de fechar o dia Como podem ver Onde eu estava Já lá estava o caminhão No lugar onde eu estava Isto está complicado aqui para estacionar Está muito complicado Mas pronto É assim Ficava desistado O que aconteceu Espero que o indivíduo agora vai embora Quer dizer primeiro bate Agora vai embora Ah não Acho que vai ficar aí E até assim Coisas que acontecem Agora vai embora para a frente Foi aqui com um espaço aqui Deixava outro estacionado lá na frente Ficava ele aqui quieto Enfim Vamos dormir Ai meu Deus Vamos embora Ora bem meus amigos Cá estamos nós já quase a chegar ao cliente Estamos a 2 km e 300 A gente tem que sair da autoestrada A apanhar aqui esta cidade De outra vez aqui Tive que entrar aí para a esquerda Andei para aí por dentro Aí dentro desta cidade Tem um vídeo aí disso Em que o cliente A morada do cliente É um escritório Aí para o meio Aí numa zona industrial Que tem aí para dentro Para a nossa esquerda E nossa que a estrada era estreita Para um caraças Eu passei mal aí meus amigos Passei mal nesse dia Aí à procura Onde é que é E depois tive que andar para trás Fazer umas manobras Para tirar o caminhão de lá Nossa Senhora E depois então é que vim a saber Que esta empresa Para onde eu vou descarregar Hoje Carregar aliás Onde eu vou carregar Esta empresa Ela tem umas oficinas pequeninas Lá onde é o escritório Mais ali naquela zona ali Que é a estrada pequenininha Mas o material dele O armazém dele É aqui dentro de uma espécie De um transportador Uma logística Ok Aqui onde a gente vai E então a informação De outra vez foi mal passada Não é? Isso é uma coisa que A gente sabe que é raro acontecer Só que não Mas pronto A informação foi mal passada E eu fui para lá Para o outro lado Feito otário Mas enfim Mas hoje agora a gente já sabe Eu se encolher e digo Ah Já não me engano Isto nela E é aqui deste lado E então Já estamos aqui a chegar Ó Aqui o transportador Aqui ó É uma espécie de uma logística É uma transportadora A gente vai chegar aqui Vamos chegar aqui Em cima das sete e meia Uma boa hora Sete e meia Uma boa hora Se eles abrirem às oito Já lá deve estar alguém Como eles carregam e descarregam Caminhões ali dentro do parque Eu penso que os portões já devem estar abertos Então a gente chega Já entra lá para dentro E nada a dizer nada E depois carreguem quando quiserem Perdido por dez Perdido por mil E já Já estou a ver o caso malem parado Vamos a ver Como é que isto vai andar Já não estou preocupado Meus amigos Para ser sincero Isto teve que ficar mais de um fim de semana fora A gente fica Ainda estou a montar a chatear com isso Não vale a pena Não vale a pena Eu tenho uma política que é o seguinte Que é o seguinte Eu acho que já mencionei isso a vocês Se não Àqueles amigos mais chegados Eu já estou farto de dizer isso Eu quando vejo que as pessoas estão a fazer alguma coisa Para me prejudicar Eu Passo por cima Ou seja Não me quer saber Fico meio chocado Surpreso De início quando vejo Caralho mano Olha a malandragem Olha a maldade da pessoa a fazer isto Para me prejudicar Isso é que não me afeta Levo aquele choque A princípio Mas depois já caio para o assunto Já sigo em frente Já não quer saber Por vários motivos Primeiro porque eu não vou desperdiçar a minha energia Para uma pessoa que deve ter problemas na cabeça Ou está triste com a vida Ou é revoltado Ou está mal resolvido Mano não vou desperdiçar a minha energia Como uma coisa é A pessoa quer falar mal de mim Quer me fazer coisas para prejudicar e tal Mano caguei completamente por isso Não quero nem saber Eu sigo com a vida igual Ignore Ignore Porque senão Se eu chegar ao pé dessa pessoa Né E E Fica a dica E vou estar tipo De má cara Ou vou andar triste e tal É uma vitória para a pessoa A pessoa vai ficar toda contente E eu cago para o assunto Honestamente é que cago mesmo para o assunto Me dá igual E a pessoa quando olha pensa que me afetou E vai ver eu completamente igual Mano Ele é que vai ficar fodido Ele ou ela neste caso Mas pronto Estão a ver a ideia E eu até me dá igual Fico chateado no inicio Chocado com a situação Mas depois É Foda Siga a vida Olha este Este Mercedes Jeep Tem mãozinhas azuis dentro do Mercedes Muito bonita as caraças No tabuiera E a volta da manete das mudanças e tal Muito bonito mesmo Olha lá Sim senhora Bem bonito Então é assim meus amigos Fica aí a dica Não vale a pena A gente está-se a estressar Com um tipo Olha o Mercedes é este Que vai passar ali a nossa esquerda Este Este Mercedes aí Na parte de dentro Tão umas luzinhas azuis Muito bonitas Muito bonitas Muito bonitas Então fica aí a dica Se vocês têm alguém Da empresa A querer vos lixar a vida A arranjar coisas só para prejudicar e tal Mano caguem no assunto Ficam chateados mas caguem no assunto completamente Que aí vai deixar os gajos a bater mal na cabeça Porque eles estão à espera de uma reação explosiva ou agressiva da vossa parte Tipo vocês chegam ao escritório e estão definidos Ai caralho se fizeram isto Mano Só estão A favorecer a ideia da pessoa A pessoa vai ficar toda contente Porque Te prejudicou Viu que te afetou Agora Se tu cagares para o assunto Não tem uma ideia Vocês ignoram Cagam para o assunto A pessoa vai ficar com cara de otário Porque tentou te prejudicar e não deu em nada É o que eu faço Vale a pena Ora bem O escritório é aqui O sítio onde eu vou é aqui Está cheio de caminhões até à porra E eu não sei o que é que vou fazer Mas eu tenho que encostar-se aqui à esquerda E vai lá falar com os gajos Vão-me encostar aqui Para que se tiver que mexer a gente mexe Porque eu presumo que estes caminhões vão sair Eu vou parar aqui bem à frente deste rebolo Estou fora da saída E agora vamos lá falar com os gajos E é isso Fica aí uma dicasita Até já Bom meus amigos Quando estávamos aqui à espera para descargar Entretanto chegou aqui um caminhão português Que vai ali para aquele gajos ali para dentro Eita porra A gente vai gravar aqui o Individa para ver a manobra Estive a falar com o português Olha que sítio do caralho para gajos entrar Manobra para a direita E uma rampazinha ali Aqui dali para a galá Já está batendo as árvores Sítio complicado E eu a pensar que o meu sítio era mau Este aqui está bem pior E aí E aí Que sítio complicado mano Olha para isto Está aqui o alemão a dar a manobra Meu Deus do céu Olha bem para esta rampa O cais onde o rapaz tem que se encostar Não lembra nem o diabo É cada sítio que a gente tem que se meter Pela fé E é em curva Nem sequer é direita É em curva isto Mas o gajo me deu tranquilo Mas o gajo me deu tranquilo Graças a Deus É bom Tem que ser Português Português marca a raça Caralho O gajo da maneira O gajo da maneira Vamos lá aqui ver se a gente Já aliviou aqui os caminhões Já não está aqui Caminhões nenhum aí Já estavam aqui os dois E já foram embora Já já devo de ser eu Penso eu Vamos a ver Provavelmente vou ter que dar a volta E ficar ali no meio Para eles carregarem no meio Eu nem sei o que é que vou carregar Estou a ver ali dentro do armazém Tem lá coisas Que a gente costuma carregar Mas eu não sei se é daquilo Se é de ferro Eles vão te chamar para a gente ir carregar Vamos lá esperar então Vamos lá Bom meus amigos Já carregou Conforme a gente saiu do cliente Estava a chegar o peso Para encargar lá também Estamos aqui na A44 E olha que surpresa Estava o carro da policia ali parado Não entendi porquê Agora já deu para perceber porquê Lá o transitor parado aqui E eu do cliente até casa Tenho 26 horas de condução Ou seja Vai ser a conta para chegar a casa Mas não posso estar a perder tempo com nada E dito isso Tchan tchan Ai 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 minha vida Não posso estar a perder tempo com nada Porque era 26 horas à conta Tinha a fazer hoje 9 horas 9 horas amanhã e 9 horas no sábado Dá 27 Ou seja Ia ser a conta para chegar Porque dá 26 horas e 30 Ou seja Tem para aí 30 minutos de margem Mas as coisas já começam a complicar Então já não sei o que é que isto vai dar Vamos andando e vamos vendo Mas como eu disse há bocado meus amigos Não estou Nada Nada Preocupado Estou de boa Tranquilo Sem stress nenhum Está tudo bem Porque isto faz parte destas coisas Faz parte do trabalho Não tem Não tem o que se estressar Ou estar me a chatear Ou estar a correr com pressa Não está para tirar ninguém da forca Por isso Está tudo bem A gente chega a hora que chegar E quando chegar Interestas chegar bem Com saúde E sem conta Bom vou esperar mais um bocado Quando chegar ali mais à frente Eu vou gravar para vocês A ver se dá para ver alguma coisa Para ter uma ideia O que é que se passa Porque Outra pessoa já está aqui Acho que já está Está a andar devagar Mas vai andando Espera aí Se calhar não Se calhar vou deixar ligado aí Vou deixar ligado para vocês verem Vou meter um bocadinho assim mais Olhar para a borda Para a beira Olhar aí os bombeiros Ah está aqui Três bombeiros De boa Também não deve ser muito grave Só aqui estão três bombeiros Para fazer Nada Estão aqui de prevenção Acho que eu Olhar Olha lá O pessoal está sem que está para a esquerda É Tem que ir para a esquerda Olha Olha a confusão que está ali à frente Olha 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 o idiota Olha o idiota Está viram? Estava atrás de mim Passou com uma pressa do carácia Para por ali Para andar aqui 20, 30, vai 50 metros no máximo Olha o idiota O gajo do carro ainda está a deixar-o meter Não deixe, não deixe, não deixe bater A gente grava É um idiota Meus amigos Estão a ver o que é que eu digo É indivíduos assim O policial ali na carrinha Até não era para ir ter com ele Anda cá Carta fora já Foda-te Carta fora Era o dia de sede Ora bem Vamos lá ver se a gente... Nossa tem aqui gente para caraças Meu Deus do céu Tanta gente Está ali uma mexida de coisas no chão Olha um entrar aqui dentro da massa Só tem um carro lá Só tinha um carro Não sei o que aconteceu Eu não entendi foi nada Mas bom Está a ser socorrido É o que interessa Vamos embora Despachar Siga Já conseguimos chegar aqui à fronteira Fronteira da Alemanha com a Bélgica Mas como a gente só fez uma hora e quarenta de condução A gente não vai parar aqui não A gente vai só dar entrada E já vai meter marcha Vamos fazer a pausa lá O mapa O mapa O mapa O mapa A parta da Bélgica É o gosto A ver se consigo chegar numa área de serviço da Bélgica O que eu gosto a parar Os gajos têm lá uma espetadazinha A maneira A espetadazinha com batata frita Acho que é o que estou a precisar neste momento Então, a ver se consigo chegar lá, se chegar lá vou ficar feliz, se conseguir fazer a pausa lá vai ser bom, se não, vai ser assim, vamos encostar aqui só um bocadinho, só para dar entrada e a gente já segue o caminho. Bom, meus amigos, já estamos com 3 horas e 48 horas, apanhou-se aquela sirene, depois apanhou-se mais trânsito, depois mais obras, estamos a 25 km da fronteira, vou parar aqui para fazer a pausa, vou comer uma espetadazinha, já são duas e quarenta, mas tá, já comi mais cheiro e não fiz mal, estou com fome, aqui não é caro, que estiver a vir pela A4 ou 19, que é isto aqui na Bélgica, direcção da França, vou parar aqui neste parquezinho, 25 km antes da fronteira, aqui como se vai né caro, uma espetadazinha grelhada, tem a batatinha frita, pois então, não tem o que fazer aí, uma espetada, uma espetada grelhada, uma batata frita e tá, tá muito bom, agora eu vou parar aqui neste lado, vocês devem lembrar que já não é a primeira vez que eu paro aqui, aqui como se vai, ó, tenho um espaço livre aqui no sítio onde eu costumo parar e tudo, que maravilha, eita, pô, está achado? Ah não, está aberto, ah, está lá aberto, vou parar aqui, fazer a pausa, e é isso, tá feito, vamos ali então vamos buscar umas espetadazinha, umas batatinhas fritas, e é isso, e já me tá dando sono, meu Deus, vá, vamos embora até já olá bem, meus amigos, 300 metros, ai, para chegar aqui a ver margem, entrada de Paris, estamos na A1, para quem não sabe, meu Deus, estou cansado, já estou com 8 horas de condução, com a precaria do trânsito, 8 horas de condução, eu só posso fazer 9, por isso, não dá para passar a Paris às 6 da tarde, é para esquecer, meus amigos, um conselho, um conselho, não passe em Paris às 6 da tarde, não, 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 mas vale parar, faz uma pausa, e vai depois das 9, ou então vai dormir e arranca de madrugada, às 6 da tarde não, é muito ruim, então é assim, vamos parar aqui, vamos procurar aqui um zílio para a gente estacionar, para estar tranquilo, indo, vou, ó, o parque aqui à direita, está cheio já, não se assume, olha aqui, já está a túnica leitado, uns atrás dos outros, está bonito, deixa eu ver como é que está aqui, é, aqui também já começa a confusão, a malta a parar logo em cima da curva, a gente vai lá para o parque pago, vai filha, o parque pago é grande, para si vai ter espaço, nem se vai estar a chatear muito, já vai e já se mete no parque pago, porque aqui está tudo cheio, estão a ver, tudo cheio já, a esta hora, e aqui do lado direito, este parque aqui também está tudo cheio, a esta hora é complicado, mano, 6 da tarde, aqui à entrada de Paris, já é para lá chegar, não é? Uma vez estava parado aqui à esquerda, onde está este caminhão vermelho, e a burrita avariou, não sei se vocês se lembram, ficou sem bateria, nossa senhora, meu Deus do céu, há um domingo sem bateria, a burrita, e a mulherzita lá da assistência em viagem da IVEC Internacional a dizer, ah, então, mas você pega no caminhão e saia daí, que a gente não pode ir aí, e disse, minha senhora, estou sem bateria, sim, então, mas o caminhão anda, pega no caminhão e saia daí, e disse, minha senhora, o caminhão sem bateria não pega, e ela, ah, ah, que idiota, mas, meu Deus do céu, é um gajo, às vezes eu apanho a cada uma, que não é nem custa acreditar que é verdade, ah, pega no caminhão e saia daí, ah, o parque está um bocadinho cheio, ah, está um bocadinho cheio, é, está um bocadinho cheio, é, costumo parar aqui neste canto aqui, não tem espaço aqui não, queres ver que eles não têm espaço lá longe? Então, mano, o que aconteceu? Abre que não abrias, tenho que ver se onde é que a gente tem espaço para parar, meus amigos, se não, vou ter que parar atrás dos outros, não quero, é, vamos ver se a gente acha um sítio para parar, ai, ai, está difícil, já vou ter que parar assim como está este aqui da Transwest, parar atrás dos outros, e olha o pessoal aqui tudo já parado atrás dos outros, nossa senhora, é, pois está aqui estes indivíduos que deixam os revoques, mas, oh, mano, deixam os tratores a ocupar um lugar ao lado dos revoques, porque é uma bala de idiotas, mas, claro, ficou, passo, passo, olha, tem aqui um, ah, não tem, tem um revoque, tem um trator ali no titeno, porra, mano, dá raiva quando vejo esta gente a fazer isso, enfim, oh, aqui está tudo cheio, complicou, está complicado para o meu lado, meus amigas, ah, estes aqui ao menos portaram-se bem, estão dois tratores, no sítio de um espaço, ao menos não está mal, ah, tem ali espaço, já estou a ver ali, uns parquezinhos, era lá dos figuríficos, mas então, é o que há, está a ver que é o que há, mesmo, vou ter que parar aqui, vou parar é lá deste contentor, pelo menos não é figurífico, é um contentor, mas para a frente não sei se tem espaço, para já aqui, é lá deste, olha, ali para a frente tem um espaço, já estou aqui, a gente parca já aqui, mas é que eu, tenho os olhos ardem, estou cansado hoje, tenho os olhos bem ardem, e ficamos aqui, e está muito bom, está muito bom, ao lado de um contentor, e é isso, nossa senhora, estou cansado, vamos fechar o dia, e está feito por hoje, então vai meus amigos, a todos vocês, forte abraço, espero que tenham gostado, até aí o vídeo, logo ao início, vou meter o vídeo ao início, quer dizer, para vocês, já devem ter visto, mas vou ver, se não me esqueço de meter o vídeo, do indivíduo, que bateu aqui na frente do caminhão, hoje era de dia, podia ter tirado uma foto, ver se melhor, mas amanhã não me esqueço, então vai meus amigos, fiquem com Deus, obrigado pela vossa companhia, espero que tenham gostado, deste dia, obrigado, por acompanhar, não se esqueçam, se inscrever, compartilhar, dar o like, fazer um comentário, essas coisinhas todas, valeu? Então vai meus amigos, até amanhã, fiquem com Deus, hoje é quinta-feira, dia 1 de dezembro, e a gente quer ir para casa, a ver se a gente consegue chegar a casa, eu acho que só vou chegar a casa, sábado ao final do dia, vamos a ver como é que isto vai dar, então vá, um forte abraço, fiquem bem, isto é a vida de um caminhonista, o meu nome é Der Bull, e fui.